Hoje eu quero falar com você aqui sobre quais alimentos você pode comer antes do exercício. Eu estou vendo que tem muitas dúvidas aqui no meu canal, nos comentários, a respeito desse tema. Muita gente quer saber o que comer, quantas horas comer, se bebe água, se não bebe água, se pode treinar em jejum. Então eu vou buscar nesse vídeo responder algumas dúvidas. Mas antes eu quero saber de você, o que é o seu pré-treino, qual a sua refeição pré-treino, se é que você tem uma. Então responde aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você come antes de atividade física. E se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, que nesse canal você vai encontrar muito vídeo que você pode utilizar para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar realmente a sua saúde. Vai se inscrevendo e não se esquece de ativar as notificações para saber sempre que a gente lançar algum vídeo novo. E uma dúvida muito frequente é se você treinar em jejum, isso vai prejudicar os seus ganhos. Muita gente pergunta se é possível treinar em jejum ou não é recomendado. Então deixa eu te explicar uma coisa. Imagine que você vai treinar logo de manhã, logo você acorda. E você comeu durante a noite uma refeição com proteínas, gorduras e carboidratos também. Um carboidrato de qualidade, um carboidrato complexo que vem na natureza. Por exemplo, um aipim, uma batata doce, uma batata salsa, um inhame. Então, durante a noite você comeu esse carboidrato e esse carboidrato foi quebrado em moléculas pequenas absorvidas pelo seu organismo e chegou no seu músculo. No seu músculo, ele é transformado em glicogênio. Glicogênio muscular que é a nossa reserva de açúcar dentro do músculo. E no seu fígado, ele foi estocado também na forma de glicogênio. Só que durante a noite você dormiu, você não fez atividade física, então você foi gastando esse glicogênio que tinha dentro do seu fígado. Mas você tem mais de, em torno de 20 horas de glicogênio para gerar energia para você. E o glicogênio que está no seu músculo, esse estoque de energia dentro da sua massa muscular, está praticamente completo quando você acorda. Então, não necessariamente você precisa comer alguma coisa antes do exercício para esse alimento ser a sua energia. Esse glicogênio que você estocou na noite anterior, que ainda tem dentro do seu músculo, pode ser usado tranquilamente para você fazer a sua atividade física logo pela manhã. Então, você pode se entreinar em jejum e isso não vai prejudicar os seus ganhos. Para os seus ganhos, é mais importante que você come depois. Se depois do seu treinamento, tem disponível carboidratos e proteínas, principalmente proteínas, para você evitar o catabolismo ou evitar a perda de massa muscular. E otimizar o ganho de massa muscular, otimizar o anabolismo. Porque depois que você treinou, fez uma atividade física, o seu corpo estimula a síntese de mais proteína. E é isso que vai elevar o seu ganho de massa muscular, o seu aumento de proteína dentro do seu músculo. E se você tem proteína disponível para construir essa proteína muscular, vai otimizar o seu metabolismo. Então, não se preocupe em treinar o jejum, desde que depois do seu treino você consuma boas quantidades de carboidratos saudáveis e proteína para uma construção muscular de qualidade. Outra dúvida muito frequente é quanto de água é beber antes do exercício. E se você estiver desidratado com baixa quantidade de água no seu organismo, isso vai prejudicar a sua performance física e também a sua performance mental. A desidratação também prejudica o funcionamento do seu cérebro. Então, é muito importante que você esteja bem hidratado. E para isso, é interessante que 3 horas antes do exercício, você consome em torno de 500 a 600 ml de água. Agora, se você já vai treinar e não deu tempo de você ingerir essa água 3 horas antes da atividade física, e já está uns 15 minutos para a sua atividade física, de 15 a 10 minutos, não vai ingerir muita água que isso pode prejudicar o seu exercício físico. Então, ingira menores quantidades de água, em torno de 200 a 300 ml de água, que a absorção vai ser mais rápida e não vai ficar no seu estômago, dando aquele chacoalhando e prejudicando a sua performance. E outra dúvida é se você deve ficar ingerindo água durante a atividade física. Se você vai fazer musculação, um treinamento físico numa academia de exercício resistido, não tem problema nenhum você ficar utilizando a água, tomando sempre água para se manter hidratado. Não vai atrapalhar o seu treinamento. Agora, se você vai fazer uma atividade aeróbica com muito impacto, se você estiver com muita água no seu estômago, isso pode atrapalhar a sua performance. Então, na verdade, você precisa ingerir bastante água, se for um dia muito quente, que se estiver suando muito, ou se essa atividade for mais prolongada, estiver passando de 60 minutos. E se passar de 60 minutos, é interessante que você ingira bebidas isotônicas, não água pura, mas bebidas isotônicas, contendo glicose, carboidrato, para melhorar a sua performance, e também o sódio, para facilitar a entrada desse açúcar dentro do seu músculo. Agora, se você quer comer antes do treino, não vai treinar em jejum, o que você deve comer antes do treino e quantas horas antes? Se você vai comer pelo menos duas horas antes do seu treino, aí é tranquilo, você pode comer de tudo. Você pode comer comidas sólidas com os três macronutrientes. Com gordura, que tem a digestão mais lenta, então você pode comer se você vai pelo menos duas horas antes do treino. Gorduras, carboidratos, carboidratos complexos, sempre, que é muito mais saudável para você, e proteína. E pode ser qualquer fonte de proteína, se você tem duas horas, você ainda tem tempo para essa digestão. Então, tranquilamente, se você vai ter mais de duas horas antes do treinamento, pode comer uma refeição sólida com os três macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas. Agora, se você tem de uma a duas horas ainda para ter uma refeição antes do seu treinamento, é importante que você diminua a ingestão de gorduras, porque isso vai deixar a sua digestão muito mais demorada, podendo prejudicar a sua performance. Então, dá prioridade para carboidratos e proteínas. E quanto mais simples a digestão, melhor. Então, evitar proteínas, por exemplo, da carne vermelha, que estão misturadas com muita gordura, que vão atrapalhar a sua absorção. Preferir proteínas de mais simples absorção, por exemplo, a clara de ovo, que tem bastante albumina, ou as proteínas que estão juntos em alguns cereais, como a quinoa e a aveia, que também tem boas quantidades de proteína. Agora, se você tem apenas meia hora, 30 minutos a uma hora antes do seu treinamento, é importante que você evite tanto as gorduras quanto proteínas de difícil absorção. Então, focar em carboidrato, que no caso pode ser uma fruta, uma banana, uma manga, um pedaço de melancia, que tenha uma absorção mais rápida, e uma proteína de fácil absorção. E proteína de fácil absorção, o ideal é que já seja na forma de um suplemento. Então, por exemplo, um whey protein é excelente para você consumir uma meia hora antes de treinar, porque a absorção dele é muito rápida. Então, o whey protein, se você não conhece o whey protein, que é a proteína do soro do leite, é uma proteína de excelente qualidade, que não é a maior quantidade da proteína que você tem no leite, a maior quantidade é a caseína, mas o whey protein é uma proteína que fica no soro do leite, que pode ser encontrada de diversas formas. E se você quer o melhor tipo de whey protein, seria mais indicado o isolado, que já é uma proteína do soro do leite, que já não tem a gordura do leite, e já não tem o açúcar do leite, que é a lactose. Então, a isolado seria a mais indicada. Então, você pode consumir uma fruta, por exemplo, uma banana, com um pouquinho de whey protein, ou até bater. O que eu gosto de fazer é bater. Eu boto duas bananas com whey protein isolado, um pouquinho de água, bato tudo e tomo uma meia hora antes do treino, que já vai me dar essa proteína e esse carboidrato. Eu vou ter certeza que depois do meu treinamento, ainda tem proteína disponível no meu sangue para evitar o catabolismo muscular e estimular o maior ganho de massa muscular. Espero que não tenha ficado muito complicado essa explicação. Se você achou muito complicado, fala aqui nos comentários e bota a sua dúvida a respeito desse assunto de alimentação pré-treino aqui nos comentários, que eu vou tentar responder no próximo vídeo. E eu vou fazer também um vídeo de alimentação pós-treino, que eu considero até mais importante do que alimentação pré-treino. Então, eu vou fazer um vídeo. Se você quiser deixar alguma pergunta para esse próximo vídeo, deixe aqui embaixo também, aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!